Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Cara, eu tô muito, muito feliz pra trazer esse vídeo aqui pra vocês hoje. O Unite acabou de receber um patch, tipo, gigantesco, tá ligado? Que a gente já tava antecipando que ia rolar, porque eles meio que deixaram o jogo offline pelo mesmo tempo que foi pra eles implementarem o mobile no servidor. Então, tipo, a gente sabia que a atualização ia ser grande, a gente não sabia exatamente quais seriam os resultados, e, mano, os caras viraram um jogo de ponta cabeça, velho. Então, mano, sem mais interlocos, vamos deixar pra comentar no vídeo, solta a vinheta e vambora, dale! Tá, então, vamos lá, vamos começar aqui. É, eu tô com o site do UniteDB, tá? É a primeira vez que eu tô usando ele pra esse tipo de informação, então, a gente vai tentar entender ele meio que juntos, beleza? Mas eu sei que é um site bem legal aí, com algumas informações bem legais, tá? Eu ia esperar sair no Cerebi, mas como eu queria já fazer no mesmo dia, então, estamos aqui, beleza? Então, é o patch de número 1.2.1.14, beleza? Aqui ele já tem algumas informações do que a gente teve de mudança, beleza? Vamos começar aqui na mesma ordem. Então, a primeira foi um nerfzinho no Greninja, tá? A primeira informação que mudou foi que o boost de ataque dele, né? Eu vou tentar dar um zoom aqui, talvez fique um pouco melhor pra ler aí, pro pessoal que tiver no celular, né? Então, o boost de ataque, né? Que é aquele terceiro outro ataque carregado do Greninja, aparentemente tava com um bug no slow, né? A lentidão que ele causava. Então, sempre que ele acerta, ele dá um slow. Aparentemente, em alguns cenários, provavelmente não tava causando esse slow, mas, aparentemente, arrumaram, tá? Então, o segundo dano do Double Team, aquele dos clones, aquela habilidade dos clones dele, foi um nerfzinho, tá? Os clones agora vão causar menos dano nos adversários. Teve um nerfzinho também no Water Shuriken, o cooldown aumentou de 5 pra 6 segundos, e, aparentemente, ele tava com um slow meio bugado também. Então, arrumaram isso. Aparentemente, tipo, o Greninja tem bastante slow no kit dele, e os três slows estavam bugados. Eu acredito que não é nem pela forma como tão tratando. É muito esquisito ter slow e ter bug nas três habilidades, cês entendem? Então, aparentemente, acho que foi alguma reformulação em como o slow funciona no jogo, sem o meu palpite. Porque não faz sentido ter bug no slow das três habilidades, sabe? É meio esquisito isso. Então, tipo, o slow, ele dava um slow no primeiro hit do Water Burst Shuriken, que é o ultimate do Greninja. Aparentemente, também arrumaram esse slow ao atingir, ao atingir, ao atingir. Por isso que eu tô falando que, tipo, eu acho que ou era algum bug geral em todos os bonecos, o que eu acho estranho, porque só o Greninja, aparentemente, tá com essa descrição aqui. Então, eu acho que, realmente, eles devem ter mudado a forma como o slow funciona no Greninja. Seria o meu palpite. Beleza? Então, o Greninja tomou alguns nerfzinhos. Eu não acho que vai ser nada tão impactante, assim, nele, né? Dependendo de quanto que vai reduzir do dano, realmente. O um segundo no cooldown de Shuriken atrapalha um pouco, mas eu não acho que vai ser tão prejudicial assim pro boneco, né? Já que não reduziu o dano, nem a quantidade de Shurikens que ele casta. Então, eu acho que o que pode ser prejudicial pra ele é o Double Team, talvez dando janela pra ele usar Smoke de novo. Acho que não, porque o cooldown da Smoke realmente tá muito alto. Então, ainda assim, o Double Team tem... Não é só o dano do Double Team que deixa a habilidade muito boa. Os frames de invulnerabilidade que tem na habilidade é muito bom. Então, pode ser que isso aqui não prejudique tanto, assim, o Greninja. Acho que ele vai continuar aparecendo ainda. O que é meio triste, né? Nerfara só ele, não nerfara o Cinder. Eu ainda acho o Cinder muito mais forte que ele em alguns pontos, embora eu prefira jogar de Greninja. E o Cinder não teve mudança nenhuma. Esquisito. Vamos lá pro Lucario agora. O Lucario, cara... Isso aqui é meio triste, né? É aquela coisa. O Lucario é dominante no patch. Tinha realmente que tomar um nerf pra ele parar de ser Pickleball em torneio, né? Então... E ainda mais com a Tissarina vindo agora, não sei como que isso aqui vai funcionar. Pode ser que, às vezes, o nerf muito hard nela, se a Tissarina chegar muito forte, o Pickleball passa a ser Tissarina, em vez de deixar os dois meio que disponíveis no cenário, sabe? Então, vamos lá. Nerfaram o Power Punch descarregado, né? Sem você carregar aquela barrinha inteira dele. Ele tinha um ratio aqui de porcentagem de 247, caiu pra 209, né? Aí, esse por nível de 3 pra 3, não entendi muito bem essa descrição aqui. E diminuiu o dano base dele descarregado, né? De 103 pra 88. Ou seja, nerfou dano, basicamente, no dano, né? Dano base e dano, provavelmente, aqui, esse ratio deve ser o scale do aumento de dano, conforme os níveis dele vão aumentando, né? Então, reduziu bastante do Power Punch sem carregar, tá? Mas, também, reduziu depois de carregada. Ou seja, tipo, a melhor skill do Lucario tomou um nerfzinho de dano. Então, é perigoso, mano. Isso aqui nerf smite, nerf a dano dele em trocação, nerf a potencial de luta dele 2v2, né? No top, com meta 1, 1, 3. Nerf a... Cara, nerf a basicamente tudo. É a melhor habilidade... É a habilidade mais usada pelos Lucarios aí, né? Isso talvez dê... Tipo, como nerfou, igual o que eu falei lá naquele outro patch, né? Foi uma parada legal agora. Por quê? Porque eles, basicamente, nerfaram, né? Nerfaram a habilidade que tava forte, tá? Por que que isso é bom? Não nerfaram o status base de ataque dele, que acaba nerfando passiva, nerfa auto-ataque, nerfa tudo junto. Entendeu? O que que tá roubado no Lucario? Foi a pergunta que fizeram dessa vez, que realmente é a pergunta correta. É o Power Punch? Então, nerfa o Power Punch. Então, você dá espaço pra Lucarios de Extreme Speed começarem a aparecer mais. Se Lucarios de Extreme Speed começarem a aparecer mais, dá oportunidade pra campeões focados em controle de grupo aparecerem mais, porque controle de grupo é bom contra Extreme Speed. Então, aí você dá mais oportunidade pra Wigglytuff, Momoswine, Kovit... Kovit Greedent aparecerem mais. Então, tipo, você entende como só um nerf em uma skill que tava quebrada, que é meio que anti-CC, é uma skill que dá dano, dá, tipo, muito dano em objetivo. Você dá oportunidade pra mais coisas aparecerem no meta. Tipo, se tem um boneco que tá dominante e você nerfa aonde ele tá dominante, mano, você muda o meta do jogo inteiro. Esse nerf aqui pode ter um impacto muito grande no metagame que a gente conhece. Então, tipo, isso aqui é muito bom pra gente, beleza? A Steed Fast é a passiva do Lucario, aquele escudo, né? Então, reduziu o valor do escudo, as fórmulas ainda vão ser anunciadas, tá? Eles não têm os valores exatos aqui. É mais difícil calcular isso aqui, realmente. Então, é de se entender. Até porque escala com o ataque do Lucario. Então, nossa, tem que fazer muito, muito teste aqui pra poder ver como é que vai reduzir isso, tá? Nerfaram o Kovit do Greedent, acabei de falar sobre, né? Aparecer mais. Mas como foi nerfado, talvez ele não apareça mais. Mas não teve mudanças no Momoswine. Eu acho que o Momoswine tem tudo pra aparecer mais no top agora, para a família. Então, pode ser muito legal. E... Cara, muito, muito legal isso aqui. Essas mudanças no Lucario são, provavelmente, as que mais me deixaram feliz em relação a nerf, né? Nerfaram a duração do buff, né? Então, ele é mais tempo pra você castar, né? E você fica mais tempo na habilidade. Então, é um nerf bem grande no Greedent aqui. Eu acredito que esse nerf aqui é mais focado, realmente, no meta japonês que a gente viu. Fiz até um vídeo sobre. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o cartãozinho aí na parte de cima. Eu analisei a final do torneio oficial japonês que rolou. Cara, o meta lá, totalmente diferente. Muito focado no uso do Greedent. Greedent, então, tipo... E o Kovit é realmente essencial pra estratégia deles funcionar. Então, faz total sentido pra eles, esse nerf. Pra gente, nem tanto, porque o nosso meta não usa tanto o Greedent. Então, agora provavelmente vai usar menos ainda. Mas é isso. Zeraora, cara. Nossa meta roda em torno de Zeraora e Lucario solo top, né? E nerfaram os dois, cara. O que é muito legal, porque dá oportunidade pra mais coisas aparecerem solo top. E isso me deixa muito, muito feliz. E uma delas é Mamoswine solo top. Mas não só ele, cara. Como eles buffaram, vocês vão ver aqui mais pra baixo, eles buffaram muito o Snorlax. Mas muito o Snorlax, beleza? Então, tipo, cara, dá oportunidade pra, sei lá, velho. Até a gente vê um meta mais parecido com o do LoL, no sentido de não ter só lutador solo no top. Mas ter também brecha pra você colocar tanque solo no top. E você poder fazer composições com duas frontlines. Ou composições com a frontline solo top e um bot mais agressivo, sabe? Um bot mais focado em poke. Então, isso é muito legal pro nosso meta. Dá oportunidade pra aparecer mais coisas no bot. Dá oportunidade pra aparecer mais coisas no top. E vamos ver como é que o jogo vai se formular. Isso desconsiderando aí do lançamento da Tsarila. Que eu vou fazer um vídeo sobre também. Então, cara, muito, muito legal ver isso aqui. Nerfar o aumento de dano do Zera. Ou seja, Zera provavelmente não vai ser mais tão forte assim no late game, né? Por nível aqui também reduziu, né? De 3 pra 2. Eu não sei se isso... Cara, eu queria entender bem esse por nível, mano. Eu não sei se ele escala, tipo, a cada 3 níveis e agora vai escalar a cada 2. Talvez isso aqui seja buff e eu não esteja interpretando de forma correta. Reduziu o dano base. Isso aqui e isso aqui é nerf. Mas isso aqui pode ser que seja buff, cara. Então, pode ser que ele escale mais rápido, mas não escale tão forte, sabe? Reduzir o escudo que ele ganha quando ele acerta o de charge. Beleza? Aqui foi a anotação. Controles do Spark ajustados. Pode ser que o Spark fique um pouco mais fácil de usar. Era meio esquisitinho mesmo, mas eu não acho que isso aqui vai tomar lugar do Vult Suite. Provavelmente não. Pós-Magill, isso aqui é o ultimate dele. Reduziram também. Por nível de 14 pra 10. Não sei dizer. E reduziram dando base. Então, tipo, reduziram basicamente as duas habilidades mais da Mundane Área, que era o foco do nosso Zero Aura no nosso metagame. Isso aqui foi nerf no Zero Aura do nosso metagame. Isso aqui foi mais nerf no Zero Aura do metagame japonês. E isso aqui provavelmente foi nerf, tipo, no nosso Zero Aura também. O nosso Zero Aura é focado mais em luta. É um Zero Aura que vai ficar solo, farmando, pra ter um scale bom. Pra na última luta, talvez, se ele tiver feito um bom jogo, ele chegar no nível 14. E você ter uma luta muito forte. Porque você tem um Zero Aura 14 e um DPS na jungle. Ou um outro assassino na jungle. Tipo, o Talon e o Zero Aura, se o Talon conseguir chegar pelo menos 13 e o Zero Aura 14... Cara, é, tipo, é gigante essa luta dessa composição, sabe? O Talon, cara, teve cooldown reduzido no Arrow Ace. Que eu acho meio meme, sabe? Tipo, é uma skill que usa com Brave Bird. Tipo, não adianta você bufar só ela e não bufar a Brave Bird. É... Não é isso que tá fazendo o Fly ser dominante. Mas, eles nerfaram o Fly. Eu não testei isso aqui ainda. Vou querer testar. Aparentemente, a velocidade que você voa, a velocidade de movimento, foi reduzida, cara. Isso aqui pode ser bem tristinho, assim, pro Talon. Mas, eu não acho que é só isso, não. Que deixa o Talon fire de cara. Então, acho que assim... Nerf no Greninja, que é um pick muito bom contra a Talon Flame. Pode ser muito bom pro Talon, mas talvez isso seja prejudicial. Mas, eu não acho que vai ser tão impactante, assim. Tanto quanto o Greninja, quanto o Talon Flames. Então, é bem legal ver isso aqui. Mas, assim, o que tá roubado no Talon, realmente, é o Ultimate. No sentido de, tipo, encher muito rápido. Ele poder usar com Bud, Squared Shield. Tipo, é o Ultimate, assim, o maior... O ponto mais forte do Talon, pra mim. É o ponto mais difícil de usar? É. Mas, tipo, é onde ele se destaca, sabe? Isso aqui é absurdo, família. Isso aqui eu vou ter que falar pra vocês, porque não tem como, cara. Snorlax era aquele tipo de champ que, tipo, ele precisava farmar. No sentido de, tipo, precisar crescer. Ele tinha que estar, tipo, nível 6 no primeiro Dread, não? Mas uma rota muito, muito boa do Snorlax fazia, às vezes, ele chegar a 8. Então, o Snorlax tinha Block e Havslan. Isso aqui é bem Stomp mesmo, pra acontecer, tá? Mas, agora, o que que aconteceu, cara? Mudaram os níveis em que ele aprende as habilidades. Ou seja, ele aprende Havslan agora no 5, não no 6. Ele aprende Block agora no 7, não no 8. Ele aprende a Ult agora no 9, e não no 10. Ele aprende o Havslan Plus e o Block Plus no 11 e no 13, tá? Esse aqui é mais difícil de acontecer. Esse aqui acontecia em cenários bons, mas em cenários ruins não acontecia tanto. Então, tipo, vai ser muito mais comum agora um Snorlax ter Havslan Plus. Vai ser mais comum um Snorlax ter Ultimate pro segundo Dread, não? Caso ele perca o primeiro, que é muito impactante. Então, tipo, a chance de você pegar um segundo Dread é muito impactante. A chance do Snorlax ter Block no primeiro Dread é muito grande agora. Então é muito forte. A chance do Snorlax não ter Havslan no primeiro Dread é quase impossível agora. Tipo, até numa rota fraca você vai ter, porque é um boneco que continua ganhando XP, não precisa evoluir. Então, cara, até em cenários ruins o Snorlax vai ter Havslan no primeiro Dread. Então, tipo, isso aqui é muito impactante, cara. Isso aqui é muito impactante. Isso aqui é muito, muito forte, porque o Snorlax vai voltar mais vezes por partida. Isso aqui no cenário bom é... Mano, só tenta imaginar, tipo, você tentando chegar pela praia num primeiro Snorlax, num primeiro Dread, não? E o Snorlax tem Block pra, tipo, puxar ou sei lá... Mano, é... Mano, o Snorlax foi, tipo, completamente bufado. Meta-americano deve estar, tipo... Vai ficar uma bagunça por causa disso, porque o Snorlax já é dominante lá. Aqui é mais dominante o Wiggly, mas pode ser que o nosso metagame comece a puxar mais pra esse lado por conta disso. Eu acho que o Wiggly vai acabar sumindo um pouco mais, aparecendo mais em caso de Bud Snorlax. E Bud Snorlax, mano, vai ser mais comum. Só que, assim, os times vão ter que estar adaptados a usar isso aqui, porque não tem o que fazer, velho. Tipo, literalmente não tem o que fazer. O boneco tá completamente... Assim, não vou falar que tá completamente quebrado, mas, assim, ele melhorou, tipo, sei lá, 200%, sabe? Porque, mano, todo o kit do boneco foi melhorado só com essas mudanças, sabe? É, arrumaram um bug fixo no block. Arrumaram um bug fixo, não. Arrumaram um bug, né? No block. É, o block não faz com que o... O block plus tenha redução de dano, é isso? E o block plus damage reduction now actually works properly. Tá, então aparentemente o block plus reduziu o dano que ele tomava, mas não tava funcionando corretamente. Então eles arrumaram isso aqui. Ficou ainda mais tank com o block plus. Cara, é absurdo, velho. Ah, tá, e o block normal tinha redução de dano do block plus, cara. Então, tipo, o block... É... Aparentemente tava invertido aqui, família. Tipo, o block tava fazendo o que o block plus fazia. Então, pegar o block plus não era tão bom. O que é meio estranho, né? Meio estranho porque ele aparentemente tava pegando uma redução de dano boa pra ele. O flail... É... Aumentaram a duração porque o flail fica ativo. Isso aqui é meme, velho. Isso aqui... Isso aqui esquece. Os Nordics... É o tipo de champ que vai usar block e have slum até os caras reformular isso aqui, velho. Tá ligado? Esse skill aqui é... Isso aqui é skill full meme, velho. Não tem muito o que falar sobre, não. Chegamos, chegamos no buff que eu mais gostei nesse patch, cara. Pra quem não sabe aí, a gente usou... Nossa composição principal da Elite 5 já foi Gardevoir por muito, muito tempo. Antes do lançamento no mobile, né? Que foi o que buffou o Talonflame e fez a gente ficar com um pouco mais de medo de usar Gardevoir. Provavelmente Talonflame é, tipo, um dos maiores counters da Gardevoir. Então já fica a dica aí. Se Gardevoir começar a aparecer mais no meta, aprendam a jogar de Talonflame. Porque Talon é muito bom contra Gardevoir, beleza? Então basicamente... Basicamente... Ela teve as mesmas mudanças, né? De nível do Snorlax, tá? Só que do Snorlax foi de movimentos aprendidos. Ela foi de evoluções. Ou seja, né? Ela evoluía no nível 6 e 10 e agora ela passa a evoluir no nível 5 e 9. Por que isso é impactante? Principalmente pra mim que já jogava com Garde Jungle. Só que isso vai ser impactante porque, mano, Garde oficialmente foi confirmada como Shape Jungle só nessa mudança, tá? Eu usava ela na Jungle, tentava me virar, mas agora ela realmente... Mano, o campeão que evolui no nível 5 é Jungle. Não tem... Não tem por que você colocar eles na lane, sabe? A menos que, tipo, na lane você consiga, sei lá. Não tem por que. Literalmente isso. Evolui tarde pra você usar numa lane, tá? Evolui 5 é tarde pra você usar numa lane. É... Normalmente você vai usar campeão que evolui 4 na lane, né? Porque você tá dividindo XP e tudo mais. E porque o seu primeiro clear te dá nível 5. Então você faz cachorro, 2 buff, 2 lagostas, você sai evoluído da jungle. Beleza? Então, ou seja, ela vai sair com Psy Shock no primeiro clear, que ela não conseguia sair. Então ela vai ter Psy Shock pra primeira abelha. Ou ela pode ter Future Sight pra primeira abelha. Na jungle é, assim, mais rápido o seu clear se você usar Psy Shock. Mas eu andei testando na live aí. É... Dá pra usar Future Sight. Seu clear fica um pouco mais lento. Mas, cara, eu acho que o seu potencial de luta fica, tipo, absurdo, assim, sabe? Vou querer testar mais Future Sight na jungle. Beleza? E agora ela tem ultimate no 9. Ou seja, se você tiver uma fase inicial, né? Os primeiros 3 minutos bons, você vai conseguir chegar com ultimate pro primeiro dread. E, cara, evoluindo 5 é garantia, meio que você vai ter um bom early game, cara. Então, mano, eu tô muito, muito animado pra guardi-vore. Guardi-vore provavelmente vai ser meta aonde Talon Flame esteja banido, tá? Então, assim, se Talon não estiver banido, vai ter que usar com certo cuidado ali. E é basicamente isso, velho. E mudaram, consequentemente, né? Os níveis em que ela aprende os movimentos, tá? Então, basicamente, ela vai ganhar Psy Shock aqui no 5. Ela vai ganhar Moonblast ou Psychic... É Psy Shock ou Future Sight no 5. Moonblast ou Psychic no 7. Ultimate e evolução no 9. Moonblast... Psy Shock plus ou Future Sight plus no 11. Isso é gigantesco, cara. Porque pegar 11 é natural pra um jungler meio que pegar antes do primeiro Dreadnought. Antes do segundo Dreadnought, tá? E você ter Future Sight plus ou Psy Shock plus no segundo Dreadnought, tipo... O impacto da sua luta é, tipo, gigantesco, assim, sabe? Então, é... Opa! E o 13, né? É onde ela vai pegar o escudo lá do... O escudo do Moonblast, né? Ou o Psychic mais forte. Então, tipo, mano... Assim, foi o buff... Foi o buff que eu sempre pedi pra Gardevoir, cara. É literalmente o que eu falava. Eu usava Gardevoir, basicamente, com o propósito que eles estão querendo que a gente use agora. Só que eu já usava ela, tipo, fraca, sabe? E a gente conseguia ter um impacto forte. Então, tipo, eu acho que pro nosso time isso aqui foi um buff, tipo, absurdo, assim. Provavelmente vocês vão ver mais Gardevoir na Elite 5. Isso é fato. E provavelmente vocês vão começar a ver em mais times também. É... Não tinha tanto time que usava ela. Mas isso é bem, bem legal, assim. Eu, por exemplo, gosto muito de Garde contra Cinder. Então, é bem legal. Se Cinder for porcado... A Garde eu acho muito boa contra ele. Ela dá alt-range nele. E consegue bater nele de uma range safe, né? Consegue forçar o dash dele. Às vezes a distância pra alguém do seu time conseguir engajar. Então, é, tipo, é muito forte Garde contra Cinder. E Cinder, assim, como DPS, eu acredito que vai ser mais usado que Greninja agora com o nerf nele. O pessoal acha que o nerf é, tipo, ah, matou o boneco. Greninja ainda vai continuar aparecendo. Mas é natural aparecer mais Cinder do que ele agora, tipo, por conta do pessoal, tipo, não testar tanto os nerfs também, sabe? Garde Chomp recebeu, basicamente, o mesmo tratamento da Garde, tá? Então, oficialmente confirmado como jungler, evoluindo 5 e no 9 agora. E as habilidades também. Então, de um champ late game passou a ser um champ jungler, basicamente, tá? Então, Garde Chomp provavelmente confirmado na jungle. Não quer dizer que ele vai ficar fixo na jungle, tá? Eu acho que bufou, acabou bufando o Garde Chomp solo top, né? Mas, pelo menos, dá potencial pra ele chegar na jungle. Cara, se você chegar com o dragon rush na primeira abelha, você consegue reposicionar a abelha. Você consegue trazer cara pro seu escudo. É, assim, é bem impactante. Eu acho que o Garde Chomp se melhorou bastante com esse buff. Realmente foi o primeiro buff, depois de 6 buffs seguidos, 5 buffs seguidos. Esse realmente foi o único buff impactante no Garde Chomp. Quem viu minha postagem lá de como melhorar o Garde Chomp, do meu ponto de vista, no Twitter, sabe que uma das coisas que eu sugeri foi literalmente isso aqui. Sabe, muda os níveis de evolução, passa evoluindo 5 e no 9, passa o boneco pra jungle, e aí o primeiro gank dele realmente tem alguma eficácia, né? Então, tipo, isso é muito, muito legal ver. Esse realmente é um buff que pode mudar um pouco aí. Talvez a gente veja mais composições com o Garde Chomp, e provavelmente o Garde Chomp de jungle. Isso é muito, muito legal pro metagame, cara. É, o que mais? Mamos Wine. Ah, teve mudança no Mamos Wine sim, família. Falei que não teve, mas é as mesmas coisas, tá? Então, ele passa evoluindo 5 e no 9. Mamos Jungle, talvez, realidade? O único problema de Mamos Jungle ser realidade é que a gente não tem outro slot confortável pra colocar DPS, tá? Então, isso aqui não quer dizer necessariamente que o Mamos Jungle possa aparecer, mas, cara, isso é gigantesco pro Mamos Solo Top. E pro Mamos Butt, tá? É, o Volunio 5, ele é um boneco que não tem tanto impacto se não evoluir, porque ele, as habilidades continuam sendo boas, é, enquanto o Piolinho lá, né? O Cynub. Mas, cara, isso aqui é muito, muito bom pra ele, tá? É, High Horse Power ativa mais rápido agora, cara. Isso aumenta o potencial do Mamos Wine de engage. Cara, Mamos Wine vai vir quente esse meta, velho. Esse pet, mano. Mamos Wine vai vir quente, mano. E acredito, assim, arrisco dizer que High Horse Power possa aparecer mais por conta disso, que era uma das maiores reclamações aí do High Horse Power, né? Por isso que eles estavam usando mais com Earthquake e Ice Fang, tá? Bem legal, bem legal esses buffs aqui. Doido pra testar mais Mamos Wine. E... E Guarded War, né, mano? Cara, umas composições, quer ver? Vou chutar umas composições legais aí. Mamos Wine, Solo Top, Guarded Jungle, Eldegoss, Snorlax e um Attacker Bot. Eldegoss, Snorlax, talvez Silva. Silva tem um DPS legalzinho, dá pra colocar ela com Guarded. O único problema dessa composição é ficar sem Smite, né? Mas como o Lucario de Pup vai acabar caindo um pouco mais, essa composição pode ser bem, bem legal, assim, pra... Deixa, tipo... Deixa o Mamos Wine pra Protect na... Mamos Wine e Eldegoss pra Protect na Silva e na Guarded e deixa o Snorlax pra desengage ou pra engage caso precise. Tipo, essa composição parece ser bem, bem forte, velho. Vamos querer testar aí. Arrumaram bug... Arrumaram uns bugs, né? Na Eldegoss, Gengar, Cramorã, Blastoise e Silvio. Uma pena, né? Não avisar. Outras anotações. Isso aqui é bem importante, tá? É, o vídeo provavelmente vai ficar bem maior do que eu imaginava. Mas, mano, informação bem legal aí pra gente conversar, beleza? Os goals, né? Quando você faz goal agora, você cura menos, né? Antes curava 25 do seu HP máximo, agora vai curar só 10 do seu HP máximo, tá? Isso é impactante pra Lucario. Campeão focado em pontuação foi impactado com esse nerf, tá? Nos goals. Então, impactante pra Lucario, impactante pra Wigglytuff e Snorlax, que divava um bot no meta 1-1-3, né? É, muito, muito, muito legal ver esse tipo de nerf. Vamos ver como é que... Talvez impacte esse meta de 1-1-3? Talvez volte o 2-1-2? Eu não acho que só isso vai impactar. Eu acho que sim vai impactar, talvez, itens focados em fazer pontuação, né? Tipo, o Attack Weight e tudo mais. Mas, eu ainda acho que a gente vai ver o meta 1-1-3 e vai demorar um pouquinho pra esse meta mudar, assim. Eu acho que, tipo, pessoas vão ter que testar pra ver se realmente o meta vai mudar. Mas o impacto é muito grande se você cair 2-1-2 contra 1-1-3, sabe? Tipo, o top pode ser que sofra mais, mas o bot vai continuar pressionando bastante, independente de ter essa cura ou não. Então, se não tiver 3 cara bot, 3 contra 2, cara, é muita, muita vantagem, sabe? Eles provavelmente não vão conseguir farmar que era o que fez o meta inicialmente ser mudado, sabe? E como a XP do bot não foi nerfada, né? Eu acho que, assim, pra mudar esse meta, realmente, assim, tem que impactar a XP do bot. Cara, o bot não pode dar o tanto de XP que dá. Porque se não der o tanto de XP que dá, não vale a pena você colocar 3 pessoas lá, entendeu? Então, ou eles tem que nerfar o ganho de XP do Aldino, ou passa o Aldino a ser Eipon. O que eu não acho que pode ser muito saudável pro jogo, porque as lanes vão meio que ficar, tipo, no mesmo estilo, sabe? Se for ter um Allrounder e um Defender, tende a ter um Allrounder e um Defender no bot também, se a XP for igual. Não tem por que você usar bonecos de scale lá, né? Atacker, no sentido de que, tipo, eles vão acabar demorando mais pra escalar, pra ficarem fortes no jogo, sabe? Cura passiva dentro do escudo aumentou, ou seja, cara, isso tudo é pra impedir dive, família. Eles tão achando que o problema do meta 1, 1, 3 é dive, tá? Esses dois nerfs aqui, claramente, mostram que é esse o pensamento deles, né? Dos desenvolvedores do jogo. Então, por quê? Porque eles diminuíram a cura que você ganha quando pontua, ou seja, aquelas bolinhas que caem, que a Wiggly pontua e continua diveando, nerfado. Passiva, cura passiva. Se o cara que tá dentro do escudo vai curar mais vida, fica mais fácil, mais difícil de você divear ele. Então, tipo, mexeram em duas coisas pra impactar no dive, cara. Então, tipo, isso é bem, bem interessante, mano. Escudo passivo aumentou o escudo passivo dentro do escudo, tá? Então, tipo, você fica dentro do escudo, você ganha aquele escudinho. Aumentou também, então você vai ganhar mais cura, mais escudo e o cara vai curar menos. Cara, isso é nerf total em dive. Então, jogadas como divear bot early game pra pontuar e deixar, tipo, é uma jogada que a gente faz bastante, muito nerfado. Possível nerf na T2 depois de levar T1, dive na T2, né? Depois de levar T1, nerfado também. Então, tipo, tome cuidado aí com jogadas onde você, tipo, quebra a primeira torre, vai pra segunda e continua tentando divear antes dos 5 minutos. Porque a torre 2 provavelmente vai dar mais escudo e vai curar mais e você vai curar menos, é o ponto a lá. Então, bem, bem legal assim. Foi um nerf grande no early game, cara, se você for analisar isso aí, cara. Porque, tipo, nerfou early game de dive do 1-3, né? E nerfou dive T2 antes dos 5 minutos, que é antes de ter a molinha. Então, bem, bem legal. Super jump, né? Que seria o nome correto aí. Base heal? Base goal? Ah, olha que legal, ó. O goal da base vai curar mais ainda. Então, fazer aquelas pontuações de final de jogo. Isso aqui é meio que nerf no meta japonês também, cara. E é nerf geral, mas, tipo, o meta japonês é muito focado em pontuação. Então, curar lá é bem interessante ganhar mais cura lá. E escudo passivo também. O que mais aqui? Quantidade de energia dropadas na morte ajustada. Agora, não sei te dizer se diminuiu ou aumentou. Bem legal. Provavelmente, cara, perdia bastante bola, né, velho? Será que eles reduziram a quantidade de bola que você perde quando morre, cara? Porque, mano, se tiverem reduzido, é mais um meio, né? Do cara que morreu, do cara que tá perdendo de voltar pro jogo, cara. Eu não acho saudável, cara. O cara que tá perdendo, tipo, já tem muito recurso pra voltar pro jogo, sabe? Citrus Berry vão sumir depois dos 5 minutos. Independente de ter os Alter Goals, né? Que seriam as T1. Então, ou seja, deu 5 minutos, não tem mais Citrus Berry, família. 5 minutos é literalmente a hora de você daivar ali. E T1, se ela tiver up agora, não tem mais Citrus Berry. Então, tome cuidado com defesa na T1 depois dos 5 minutos agora também, né? Que antes era só a T2 que tinha que ter cuidado, mas agora não tem mais Citrus Berry. A cura é menor, né, do que a da T2 e o escudo menor também, velho. Muito bom. Master Rank Rating ajustado. Para que eles aumentem mais fácil. Será que vai dar mais ponto agora no Master, cara? Legal isso aqui, hein? Ranked Match Performance Point System foi ajustado. Então, aparentemente, estão mexendo nas Kills, cara. Jogadores agora podem ser prevenidos de perder ela depois de perder uma partida ranqueada em troca. Dedução de Performance Points. Delmonte of Performance Points. Ah, isso aqui eu acho que não é para quem está no Master, não. É mais para quem ainda não chegou no Master. Você não vai perder ela se você tiver aquela barrinha lá de Performance Points. Nossa, nem lembrava disso aqui. É porque no Master não tem essa barrinha. Então, é mais para quem não está no Master agora. Teve um buffzinho ali para você não perder ela se você tiver pontos de performance. Beleza? É basicamente isso. Cara, estou muito feliz aí. Meu buff favorito, Gardevoir. Meu nerf favorito, Pupy do Lucario. Tá? Comenta aí embaixo o que você achou desse patch notes. O que você gostou mais de buff e o que você gostou mais de nerf, né? Ou o que você ficou mais chateado. Tipo, ah, não achava que precisava desse nerf aqui ou desse buff aqui. Mas eu gostei muito dessas mudanças nos níveis de evolução, cara. É uma parada que eu falo sempre, desde o lançamento do jogo, que não existe no meta atual. Tipo, a gente pôr Pokémon para escalar nível 14, sabe? E uma pena, porque o Zeraora não teve mudanças, né? A maioria dos Pokémon que escalavam nível 10, né? Que foi Garde, Mamuzaine e Garchomp. E o outro era o Zeraora, cara. E eles não mexeram no Zeraora. Foi literalmente, tipo, nerfaram o Zera, cara. O Zera, em teoria, devia ter recebido os mesmos buffs para ele poder voltar para a jungle e parar de jogar solo top, cara. Entendeu? Porque daí, você pegando ult nível 9, ele tem um impacto bem grande, assim. Só que daí ele ia pegar discharge nível 7. Eu acho que ia ficar meio quebrado, assim, o Zera. Então, acho que faz sentido não mexer nele por hora. Mas fica aí uma previsão de buff. Talvez o Zeraora receba o mesmo tratamento aí, né? É Snorlax, Garde, Garchomp e o outro que escalava tarde era o Zeraora. E só os três receberam esse tratamento, mas o Zeraora não. Ou pelo menos não foi anotado aqui. Vamos testar ele depois. Se o Zera passar a pegar ult no 9, pode ser bem bom, assim, para usar ele na jungle agora. Porque ult 9 dá para você pegar antes do primeiro dread, né? Então tem impacto legal. Mas, ó, curte, comenta aí o que vocês acharam. Tô doido para ver o que vocês acharam desse Pet Noites. E no momento que esse vídeo for para o ar, eu provavelmente vou estar em live testando essas coisas que a gente acabou de ler. Então, colem lá para a gente testar junto. E é isso. Para vocês verem o restante das minhas opiniões. Principalmente para testar a Tessalina, que vai ser o próximo vídeo que eu vou gravar. Tamo junto, família. Fui. E até o próximo vídeo. Dale!